No nosso momento com sabor de coamo de hoje, nós vamos fazer o creme de baunilha com morangos. E para fazer essa nossa receita, nós vamos utilizar a nossa farinha de trigo coamo tradicional e a nossa margarina coamo família. Além disso, vamos precisar de morangos, açúcar, gema de ovos, leite e baunilha. Você quer receber essa receita com todos os ingredientes e instruções? É só você clicar nesse link aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Bom, vamos começar pondo aqui para aquecer o leite, metade do leite, a nossa margarina coamo família e o açúcar. Fica de olho porque isso aqui vai ficar aqui até ferver. Enquanto isso, vou peneirar as gemas no leite restante e em seguida vou colocar aqui a farinha e misturar muito bem misturado. Bom, ferveu ali, eu coloco tudo de uma vez. Aí vou adicionar o extrato de baunilha e vou mexer até ficar com a consistência bem cremosa. Assim que atinge a consistência desejada, a gente despeja numa vasilha, cobre com plástico filme, encostando bem o plástico filme no creme para não formar película e guarda na geladeira para utilizar posteriormente. Assim que você tira da geladeira antes de montar o seu prato final, é bem legal, é importante que você bata um pouco para aerar e melhorar a viscosidade do seu creme, tá? Então, eu tirei, ó, e vou bater ele um pouco aqui e em seguida já apresento para vocês. Eu resumo isso aqui em uma única palavra. Provocante. E se a receita é de dar água na boca, é momento com sabor de coamo. E se a receita é de dar água na boca, é momento com sabor de coamo. E se a receita é de dar água na boca, é momento com sabor de coamo. E se a receita é de dar água na boca, é momento com sabor de coamo. E se a receita é de dar água na boca, é momento com sabor de coamo. E se a receita é de dar água na boca, é momento com sabor de coamo. E se a receita é de dar água na boca, é momento com sabor de coamo. Obrigado.